Música Oi, eu sou o arte educador Arthur Cordeiro Sou homem, branco, meus olhos são castanhos Meu cabelo é meio preto, meio grisalho Meu nariz é médio e meus lábios são grandes Na videoaula de artes visuais hoje, eu espero que os lábios de vocês estejam afiados Porque nós vamos aprender técnicas de desenho Mais especificamente, como se desenha um rosto Música A primeira coisa que precisamos entender quando vamos desenhar É que nada se faz de primeiro Nós vamos sempre preparar a nossa tela de desenho com traços leves Observem a diferença do traçado Primeiro você vai precisar praticar esse traço Leve E mais forte É preciso que a gente consiga fazer essa variação de traços Ok? Vocês observaram que eu estou utilizando um lápis de cor azul? Nós faremos isso porque vai facilitar a gente entender o que é o desenho planejado O desenho do esboço bem rabiscado do traço final Que eu vou utilizar um lápis de cor preta Ok, depois que praticarmos o traço leve E o traço mais pesado E o traço mais forte Nós vamos começar a praticar Fazer pequenos círculos Com a mão livre Esses círculos precisam ser feitos de forma rápida e leve Não se preocupem Em fazer com que esses círculos Sejam fechados e perfeitos É um círculo visual Traçem bastante A mão sempre leve E façam movimento De punho Evitem o movimento com os dedos Isso é o básico Para que a gente comece a fazer o nosso desenho de rosto Bom, vamos começar o desenho A primeira coisa que nós vamos precisar entender É que um rosto Uma cabeça Ela não é um círculo Ela é um elipse Ela tem Esse formato daqui Como se fosse um ovo E não esse formato daqui Como um círculo Ok Ok Para planejar um rosto Nós vamos começar o esboço Com um círculo Observem que eu vou tentar utilizar Todo o espaço da folha Meu braço vai precisar estar bem leve E eu não tento fazer esse círculo De primeira Meu círculo é bem rabiscado Bom Está mais ou menos aí Agora eu vou fazer uma pequena divisão Em quatro partes mais ou menos iguais Mão livre também Não é para usar régua Primeiro eu vou dividir horizontal E agora eu vou dividir vertical Reparem que meu traço vertical Propositadamente Eu o coloquei mais baixo Do que necessário Atravessando o círculo Isso vai ser importante Para o desenho final do rosto Certo Nosso círculo está dividido Lembrando que eu não utilizei régua Tudo foi feito a mão livre Essa medida Que nós encontramos Eu vou replicá-la Para baixo Mais ou menos aqui Farei um traço Aqui Será a medida do nosso queixo Agora vou conectar As partes do eixo horizontal Aqui E aqui Com a medida do queixo Fazendo uma pequena curva Traços leves Não precisa fazer tudo de uma vez Se você sentir dificuldade Pode girar um pouquinho a folha Certo O final do meu círculo Eu também vou deixar marcado Aqui será a base do nosso nariz E o centro do círculo Será entre as sobrancelhas A metade desse espaço Mais ou menos aqui Será a nossa boca Então eu vou deixar medido Para o meu desenho final Percebam que o root já vai se formando Essa distância horizontal Ela vai formar o eixo dos nossos olhos Lembra que eu falei para vocês Que seria a base da nossa sobrancelha? Nós vamos tentar dividi-la Em mais ou menos cinco partes iguais Eu gosto de desenhar Como se fosse o formato de um olho Bem no centro do rosto Tocando nessa linha Uma tangente Eu acho mais fácil Ao lado dele Eu vou desenhar uma medida igual Aqui outra medida Percebam Que se eu continuar completando Vai caber mais ou menos Outra dessas elipses Uma Duas Três Quatro E cinco Por toda a extensão do meu rosto Os meus olhos Serão A elipse dois E a elipse quatro O motivo de eu ter desenhado Essa elipse central É porque a distância Entre os dois olhos É mais ou menos Um olho Nosso rosto Está quase pronto Quase todo planejado A medida da orelha Será O eixo Que foi traçado Para o nariz Com o eixo Que já foi traçado Para a sobrancelha Certo Desenho todo planejado Agora vamos ao traço final Vou fazer esse traço em preto Como havia combinado com vocês Eu já tenho determinada prática E por isso Desenho mais rápido Mas não é necessário Que vocês façam Na minha velocidade E é preciso que vocês percebam também Que eu já treinei cada uma dessas partes do rosto De forma individual O que eu quero dizer com isso? Eu já passei horas Dias Estudando somente os olhos Qual é o formato do olho Para desenhar um rosto melhor É preciso que vocês Estudem individualmente cada parte Para que possa aplicá-la depois No seu rosto Certo? Continuando É importante também As decisões que você toma de simplificar Por exemplo Num anime Muitas vezes vemos o nariz simplificado A simplesmente Um traço como se fosse um triângulo Ou até apenas um dos lados Alguns artistas gostam de desenhar A base do nariz completo Mas são raros os artistas Que preferem desenhar Os dois lados Do nariz Normalmente Sempre se opta por um Ou por outro Vou deixar apenas a base do meu nariz O traço da boca Também pode ser muito personalizado É preciso que vocês Estudem Separadamente Os diversos tipos de lábios Existem lábios mais finos Lábios mais grossos Lábios mais sinuosos Lábios mais retos Como disse a vocês Eu já tenho determinada prática O que me faz tomar decisões mais fáceis E ter traços mais limpos Mas não se preocupem em rabiscar Em deixar o desenho um pouco mais sujo Aí está Esse é o nosso desenho simplificado De um rosto Estude bastante esses traços Faça variações Desenhos de homens e de mulheres Copie outros artistas Perceba quais foram as decisões Que esses artistas tomaram Para desenhar os olhos Desenhar as bocas Desenhar os narizes Desenhar as orelhas Depois disso Comece a criar E tomar as suas próprias decisões É isso aí pessoal Espero que vocês tenham gostado Dessa nossa videoaula de artes visuais Até a próxima videoaula Olá Meu nome é André Professor de música E vou fazer minha autodescrição Sou um homem branco De cabelo curto Barba E estou usando uma camisa azul Você já ouviu falar De Lamartine Babu? Se você é torcedor Do Flamengo Do Vasco Do Fluminense Botafogo Ou qualquer outro time Do Rio de Janeiro Provavelmente você conhece Um pouquinho da obra dele O que você acabou de ouvir Foi o hino do Flamengo Que foi feito Por Lamartine Babu Lamartine Babu Foi um compositor carioca Que dentre outras coisas Fez um hino Não só do Flamengo Mas da maioria Dos times cariocas Esses hinos Não são os hinos oficiais Os hinos originais Nunca empolgavam os torcedores E por isso Foram logo esquecidos Mas como Lamartine Era um grande compositor E fazia muitas músicas de sucesso Seus hinos Ficaram mais populares Que os oficiais Lamartine Foi um dos maiores Compositores do carnaval Fazia marchinhas carnavalescas Que eram as músicas Que se tocavam Nos bailes de carnaval da época É importante lembrar Que nos anos 40 e 50 Antes de existir Os desfiles das escolas de samba Esses bailes Onde se tocavam as marchinhas Era o que existia De mais importante no carnaval Por isso Lamartine Babu Era um artista Muito famoso na época E a composição desses hinos Começou de forma Despretenciosa Lamartine Que apesar de ser Torcedor do América Compôs uma marchinha Para o carnaval De 1945 Chamada Sempre Flamengo Essa música Foi um grande sucesso Do carnaval Daquele ano Tanto que acabou Virando o hino Informal do clube Que é o que ouvimos Até hoje Vamos ouvir Nessa época Ele apresentava Um programa de rádio Chamado Trem da Alegria Junto com mais Dois apresentadores Por causa do grande sucesso Do hino do Flamengo Ele foi desafiado Por seus colegas A compor um hino Para cada time participante Do campeonato estadual da época Que no caso eram América Bangu Bom sucesso Canto do Rio Flamengo Fluminense Madureira São Cristóvão E Vasco Essas músicas foram gravadas Lançadas em disco E assim como no caso do Flamengo Os hinos são cantados Por seus clubes até hoje Cada hino Tem suas características próprias Onde ele Às vezes citava Um jogador da época Às vezes falava Das qualidades do bairro E assim Essas músicas Cativavam Seus torcedores Como por exemplo O hino do Bangu Que cita Um grande jogador da época O Domingos da Guia Vamos ouvir O Bambu Tem também A sua história A sua glória Enchendo seus fãs De alegria De lá Pra cá Surgiu O Domingos da Guia E quando o seu clube vence Acerta um feriado Comércio Fechado E também Podemos citar O hino do América Time de coração De Lamartine Barbo E não por acaso É considerado O hino mais bonito De todos Vamos ouvir Vem de torcer 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 Vem de torcer Até morrer 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 Pois a torcida americana É toda assim A começar por mim A cor do Pai E a cor do nosso coração Em nossos dias De emoção Toda a torcida Cantará Esta canção Tra-la-la-la-la-la 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 Tra-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la E aí? Você conhecia o hino desses times? Procure ouvir os outros hinos que foram feitos por ele E tente entender mais sobre o que essas letras desses hinos falam Bem, é isso, espero que tenha gostado E até a próxima, tchau!